vamos embora galera vamos que vamos a terceiro dia em vamos embora hoje é o terceiro dia jogando aqui na nossa live vizinha da steencraft lembrando galera que live todo dia das 10 horas da manhã indo até meia-noite um dia todo online steencraft meu parceiro galera que tá assistindo através de navegador baixa no aplicativo celular em vamos embora que essa é a partida boa partiu o mestre meu querido o primeiro dia foi um dia que a gente conseguiu subir bastante em muitas partidas no segundo aí a gente já teve que ruxar um pouco mais para poder sair do platina para pegar logo o diamante três e hoje no terceiro já pegamos o diamante 32 agora todo um e agora é a partida decisiva a partida do mestre meu parceiro vamos embora tão na fila papai a filinha tá rápida tá safe a conta já tá com 81.1 de um rei de 169 partidas isso aqui não tem quase nada apenas 30 heróis que é os heróis que o jogo já dá para a gente mesmo vamos que vamos não tem banho uma café em agora cara vamos cá fina aí vem boa garoto o maluco tá em primeiro ele é o maluco tá em primeiro ele é ele é a desceu acho que ele não vai salvar as lins mas eu vou tentar não salvou vai pegar até um ano de e rapaz não salvou não beleza bom tem zéves e zanis que eu posso estar pegando vai depender dos dois piques deles aí mas homem homem cara acho que zéves vai ser o melhor pique para a situação aí velho vamos de zéves galera vamos de zéves nessa partida zéves é um dos poucos oh cara você tá vendo não tem de ângua parceiro o que não tem mais em frente aqui vai botar mais um pouquinho da gasolina aqui só para deixar claro Seja bem-vindo para escolher! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bem-vindo para a Arena de Valor. Vamos lá. 5 segundos. Vamos lá. Peguei-me no próximo single. Se a partida chegar até lá, eu compro a fúria de Hércules para poder aguentar naquela fonte lá e não lá, velho. Bora. Espero que o Batman saiba jogar, né, velho. Ele está contra um homem. Retreat! Retreat! They call it K. Protect our Blackhound. Call it NICE! Attack! Ataca! 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 Beleza! It's done! Ataca! 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 o Dragon, cara. Vai, vai. Follow-up, papai. Boa, teu. Vai, vai, vai. Castiga o Dragon, cara. Isso aí, isso aí, isso aí. Bora lá, que é a partir do mestre, hein? Cara, isso tá sendo muito nostálgico pra mim. A primeira vez que eu peguei o mestre no Arena of Vela foi com os Fs, cara. Olha isso, velho. Você não come a primeira vez, hein? Só que a diferença foi que da primeira vez eu tava em fase de crescimento, de aprendizado do Arena of Vela. Eu sofri demais pra pegar o mestre, cara. Sofri muito, você tá louco, cara. Eu ainda tinha muito o que aprender. Ainda tenho muito o que aprender, claro, cara, mas a evolução de lá pra cá foi gigantesca, velho. Passei uma temporada inteira sofrendo pra pegar o mestre na última semana. E agora pego o mestre em três dias, tá ligado? Jogando solo e sem arcanas, praticamente, com os heróis que o jogo dá. Só os Fs aqui, que é a exceção, que é um herói que eu comprei a primeira recarga de tickets, aí eu escolhi entre os heróis, escolhi ele. Que é um herói bacana, que eu gosto. Não é quebrado, mas eu gosto bastante dele. Eu gosto dele por causa disso, ó. A passiva, cara. Ele não morre, velho. O cara acabou de me chamar de Angolicho, o Batman. O cara que trollou o pique, tá ligado? O cara que trollou o pique. E eu fiz o quê? Matei os dois e agora ele vai falar o quê? Ladrão. É o que ele tem a dizer, ladrão. Chamou ladrão de kill. Ele tá preocupado com a kill, né, com o Gil? Ladrão de kill. E o 2x1. Como se o dano fosse só o dele. Matei os dois, levei a torre, e o cara tá lá reclamando. Corre, 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 corre. Retrie! Pronto, já atirei o... O blu do maluco tá safe. Formar aqui o outro lado. Bora, Batman, aqui de novo. Vem, Batman, vem, Batman. Vem, Batman, vem, Batman. Vem logo, retardado. Retrie! Vai lá, Batman, pega o cara. Retrie! Aê, pô, vai, vai, vai. Vai, adianta a tropa aí, porque... Eu tô sacrificando um pouco aqui pra... Te ajudar, meu filho. Então leva tudo. Retrie! É pra levar a lane agora, hein. Agora eu vou... Esqueci a lane do Batman. O Batman já cresceu um pouco. Apesar que ele já tem um L-Game forte. Retrie! Mas foi bom dar uma forçada aí por causa desse homem. O importante foi quebrar o homem, cara. E agora? O jogo que levou aquela torre, tudo bem. Deixa a gente ser burro a descer. Os caras tão brigando. Tô indo lá, tô indo lá. Tô indo lá, tô indo lá. Tô indo lá, 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 Tô indo lá. Não, agora isso aí não foi legal da sua parte não, graças. Eu não tô conseguindo fugir, galera. Eu trago a força. Atacem-se no céu. Corre aí atrás, chegue. Vai facilinho aí, pega aí o cara da melhor passiva do jogo. Caralho, velho. Até hoje ele ficou atrás de mim, viu? Tô me procurando lá no jogo. A galera no chat falando no início que o Hulk ia me esbagaçar. Nem com o Grak me segurando ele conseguiu me matar, dali. Os hélices, cara. Quando ele é bem jogado, ele consegue fazer um bom jogo em qualquer ranking, tá ligado? Qualquer ranking. O Zef é um herói que você vai destruir a partida do início do jogo, até o início dos anos, os iniciais, até o México, até o Conquistador. Você pode usar o Zef. Ele é um herói que tem poder para chegar na backline, que o Grape close, a sua ultimate, que é excelente. Canta pra caralho. Canta pra caramba. Ele tem utilidade para a equipe, caos slow, caos stun, joga para cima, os caras todos. Não, ele é perfeito, cara. É um Django muito bom, velho. Ali eu dei uma vacilada que o Modano dividiu para três caras, ficou todo mundo morrendo e acabou ninguém matando. Bora, parceiro, venha. Rally, ataca o Dark Slayer. Rally, ataca o Dark Slayer. Não, 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 não. Eu sou o Dark Slayer. Então, maci, por esse lado. Os Ves deles causam muito forte que os Zef. Atenção! Ah! Não, não. O antigo, não tem que ter que ver. Você tem que ter que ver mais frio. Eu vou chamar isso. Não, não. Você tem que ter que ter que ter que ver. O antigo profundo não vai demorar. Seu inimigo tem que ter que ver. E as juristas à Dilma mundial estão a tirar, e o Antigo! Ah, eu disse que ia soltar o Drac na base, até esqueci, hein? Soltei Drac não, esqueci de soltar o Drac. Agora temos que forçar aqui pra não desperdiçar ele. Um inimigo foi derrotado. Seu inimigo foi derrotado, leve lá que tá bom, leve lá que tá bom, leve lá que tá bom, leve lá que tá bom. Meu inimigo foi derrotado. Quase, bicho. Foi quase, viu? Não acredito que eu deixei eles fugirem, cara. Quase como o Morro, isso sim. Quem vai atacar esse daqui, Leva? Tá me vendo com o Life aqui? Vá, ataca aí. Vou pegar o Red aqui pra simular e depois chego aí distante. Pronto. Seu time tem destruído uma torre! Agora vem a Fury de Eclis aqui, né? God, 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 God. God, 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 God. God, 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 God. God, 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 God. God, 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 God. Cara, ela fez capa de gelo também aqui O suporte teve um maior dano causado O segundo foi meu Eu fui o cara que mais estancou Porque na verdade o nosso suporte era papel E como eu falei, eu ia fazer o front line da equipe Então por isso que teve momentos que eu me sacrifiquei Pela equipe E tá aí, placar final do jogo Calma aí meu parceiro, nós brincamos depois E vamos aqui dar uma olhadinha galera Na conta, ó, tá nível 27 Nível 27 As arcanas que eu usei foram comprando Tipo, eu ganhava arcanas do jogo mesmo Colocando, então nem que tá completo ainda Falta um de cada, tá vendo? Então aqui tem atrocidade, blitz Sede de sangue que eu ganhei E o sede de sangue dava o que aqui? Dando de ataque e roubo de vida, eu pensei Massa, tava com pouco ouro Agora eu tô com mais ouro, então dá pra organizar depois aqui Essas aqui foram tudo assassino que eu comprei E aqui tudo ferrão, beleza? Aqui eu fui focando mais nas blitz Como vocês podem ver, tem mais blitz nessa vermelha Então essa foi a arcana Arcana P, eu não tinha Eu tô fazendo ainda Teve partida que eu tive que pegar zil na mid Então eu peguei zil na mid, porém com arcana AD E ainda deu pra carregar jogo, cara Botei zil na mid porque foi a melhor escolha pra A situação de jogo A conta tá level 27 Acabou com um inrate de 81.2 Um inrate final da conta Jogando solo, como eu falei Eu não consegui um inrate maior que esse Eu tava focado pra pegar 90% de inrate, cara Mas sinceramente 90% do inrate Pra você conseguir jogando ranqueada solo Até o mestre Só se você tiver com pelo menos um doom Ou em trio Porque tem partidas que é impossíveis, cara Impossíveis, tem partidas que é impossíveis, cara Os heróis que eu usei Meus favoritos Eu spamhei bastante Os anis Que é um herói que dá pra você sair do Do bronze ao mestre Sem dúvida alguma Se você usar bem Os malucos não entendem bem a questão da passiva dele Deixa ele ficar muito destacado E aí ele destrói o jogo O slings Não podia faltar É meu main 81% de inrate A wisp aqui 77% de inrate também Foi a que eu foquei bastante também Foquei nos Fs Valheim eu peguei em algumas partidas Esses 4 aqui foram os que eu mais foquei Tá vendo? Esses 4 aqui foi o que eu usei Minha base foi essa aí 2 jungle e 2 atiradores E todos eles eu podia usar na jungle Ou podia usar na lane A wisp ou o slings E aí vinha a Valheim Usei zil também Em algumas partidas eu peguei Coloquei ele na jungle Coloquei ele na lane E orne também foi utilizado O scud eu usei poucas vezes no início Eu comprei ele com as gemas Que tem um baúzinho de gema A khali só usei 3 vezes E não deu muito certo Como vocês podem ver Vencei só uma E a BF também não funcionou tão bem BF não tá tão viável assim Uma gangue eu usei 2 2 vitórias E aqui a heróis que eu usei apenas uma vez Arthur eu acabei perdendo Alice eu acabei perdendo também Mas os principais que eu usei pra subir Foram esses 4 aqui, beleza? Então missão concluída Com sucesso Galera Pessoal esse vídeo foi gravado ao vivo Na nossa live da Steamcraft Toda essa série Do bronze ao mestre Foram muitas partidas Foram ao vivo Na nossa live da Steamcraft Se você ainda não acompanha Link na descrição Todos os dias lives Das 10 horas da manhã Até a meia noite 14 horas de live E as partidas da live Vem aqui Pra o Youtube Não todas Algumas Então corre lá Pra conferir Todo dia eu tô ao vivo Se tá vendo esse vídeo Eu tô ao vivo Meu parceiro Beleza? Então muito obrigado Por assistir até aqui Grande abraço Fica com Deus Até a próxima Bagada Dando like Compartilha com seus amigos E inscreva-se no canal Beijão Tchau